Essa semana o presidente Lula vai fazer uma cirurgia e eu vou te explicar tudo sobre essa cirurgia, quais são os riscos, quais são as chances de complicações, o que ele deve fazer no seu pós-operatório e muito mais. Então presta atenção que esse vídeo vai ser completinho pra você. Então já deixa o like e vem pro vídeo. A cirurgia que o presidente Lula irá fazer chama artroplastia de quadril. Ela é indicada para pessoas que estão com muita dor, por exemplo, com uma degeneração articular da região da articulação do acetábulo com a cabeça do fêmur. Essa que eu estou mostrando aqui pra vocês. Quando há o desgaste dessa articulação, acontece o que chamamos de artrose. E essa artrose vai fazer com que haja muita dor ao caminhar, ao pisar, a pessoa vai ficando irritada e até isso o Lula fala em suas entrevistas, que ele piora muito a qualidade de atendimento, de conversas e até mesmo fica muito irritado com as pessoas quando está com as crises de dor. Então realmente deve ser muito doloroso. Muita gente no Brasil sofre com isso. E eu vou te explicar a cirurgia em si. Então a preparação da cirurgia é feita desse modo aqui. Feito a sepsia e a antisepsia dessa região, ou seja, vai fazendo medidas preventivas para que não haja infecção, retirada dos germes da pele para a preparação da cirurgia. E a cirurgia é desse modo. Você vai ter primeiro que fazer uma retirada da cabeça do fêmur. E essa secção da cabeça do fêmur, desse osso, vai ser colocado então uma haste que vai fixar a nova cabeça do fêmur. O acetábulo, ele irá ser preparado para ser recebido essa prótese também. Então irá ter um componente acetabular, esse metálico que vocês estão vendo, e também um componente que será o liner acetabular, que vai ser com uma espécie de nova articulação ali, uma forma de fazer com que haja o mecanismo correto da articulação nova, dessa articulação aí mecânica. A cirurgia é uma cirurgia considerada até simples, com baixo índice de complicação, menores de 4%. Depois dessa cirurgia, o paciente tem um certo tempo de recuperação que é necessário para que faça o bom controle da prótese. Ele não pode sair aí fazendo o que ele quer da cabeça. O primeiro ou segundo dia que ele vai estar no hospital, geralmente para todos os pacientes, ele vai andar com o uso de andador, ou então de pessoas que vão auxiliá-lo nas suas atividades normais. Então, a partir do primeiro dia, é natural que a pessoa já comece a andar. Depois desse período, no terceiro, quarto dia, é normal ele andar sozinho, ele não necessitar de ajuda de outras pessoas. Tudo isso é baseado em estudos de muitas pessoas que fizeram essa cirurgia e essa evolução esperada. O que pode acontecer em casos de haja complicação são várias. As complicações que podem ser mais imediatas são sangramento no local da cirurgia, deslocamento da prótese quando o paciente for pisar, então ela deslocar e ela desarticular, né? Uma outra complicação que pode ter são as infecções. Infecções são infecções adquiridas no hospital. São contaminações por bactérias, geralmente hospitalares, que adentram a cicatriz e atingem a corrente sanguínea. Então, também é uma complicação muito ruim. E essas complicações são menores que 4%, entretanto, tem que ser relatadas. Uma outra complicação que tem que ser prevenida, e é por isso que é preciso até que o paciente comece a andar precocemente, são as trombosas. Imagine que ali, onde há também os ossos, e esses vasos sanguíneos, além de sangrar, eles podem coagular pela aestase, pela inflamação, pela manipulação cirúrgica do local. Então, o fenômeno de trombose também pode ocorrer. Mas isso é uma cirurgia considerada muito segura, com menos de 4% de chances de complicação. Mas presta atenção que eu vou falar ainda mais coisas. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de doenças do coração, medicamentos, arritmias cardíacas, marca passo e muito mais. Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e ative as notificações para saber de tudo em primeira mão. E se você quiser uma área exclusiva, não deixe de ser membro, pois você terá acesso a vídeos exclusivos sobre arritmia cardíaca e doenças do coração. Seja membro e aproveite esses benefícios do doutor arritmia. Depois de realizar a cirurgia, o presidente irá de alta do hospital e será feito também a fisioterapia. Isso desde que ele está no hospital até ele ir para casa também. Em casa, a fisioterapia chamada fisioterapia domiciliar. A fisioterapia domiciliar é fundamental para que ele comece a andar novamente com o uso dessa prótese. Imagine que agora ele tem um corpo diferente, um corpo estranho e algumas cautelas ele tem que fazer. Tanto que até medidas simples como ir no vaso sanitário, sentar ao vaso sanitário, já tem que reaprender como fazer isso com a nova prótese. É importante que, por exemplo, não se tenha um vaso sanitário mais baixo ou uma cadeira, ele sente uma cadeira mais baixa que as próprias pernas. E ele vai sentir isso se acontecer uma coisa dessas. A importância da fisioterapia é fundamental no pós-operatório dessa prótese. Os cuidados com curativos e tudo, isso vai se dar todos os dias. A retirada dos pontos é realizada lá para o sétimo, décimo dia de cirurgia, dependendo do estado que estiver. Uma pergunta interessante é quanto dura essa prótese? Quanto tempo duraria essa prótese? E a gente tem variados tempos a depender da prótese inserida e das condições clínicas do paciente. Mas eu vou falar em média. Nos estudos, em média, uma prótese de quadril dura, em média, 10 anos. Então, suponhamos que após essa cirurgia, daqui 10 anos ou até mais, dependendo do caso do precedente, ele terá que fazer outra cirurgia para substituição da mesma. Então, isso dependerá de cada pessoa. O importante não é só fazer a cirurgia. É um período de reabilitação que pode durar até 6 meses, segundo os protocolos ortopédicos. E que esses protocolos sejam bem respeitados, porque eles farão diferença no tratamento do presidente. Então, espero ter mostrado direitinho isso para vocês. Eu gostaria de saber de você. Você tinha noção dessa cirurgia? Você acha que essa cirurgia é muito complicada? E fala para mim. Deseja uma mensagem aqui para o presidente Lula, para esta cirurgia. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora, você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais, só para você, que é membro do Dr. Arritmia. R$ 5,99 por mês, R$ 5,99 por mês,